O governador João Azevedo inaugurou a quarta adutora de água tratada na cidade de Cajazeiras, obra na qual foram investidos quase 15 milhões e meio de reais, beneficiando diretamente mais de 50 mil pessoas. Na oportunidade, ele autorizou as obras de recuperação dos reservatórios que abastecem as localidades de São José, Colorado 1, CEAP e Casas Populares, e inspecionou as obras de pavimentação do acesso a Siretran, que recebe investimentos de recursos próprios do Estado no valor de 2,2 milhões de reais. Ainda em Cajazeiras, o governador visitou o hospital regional, onde entregou o sistema de videoendoscopia e a ampliação da Unidade de Cuidados Intermediários Neonatais, que totalizam mais de 2,5 milhões de investimentos. Durante a entrega da adutora em Cajazeiras, o chefe do Executivo Estadual ressaltou o esforço do governo para garantir segurança hídrica à população. Eu tive o prazer de, há algum tempo atrás, estar aqui em Cajazeiras, dando a ordem de serviço dessa adutora. É uma obra que era muito esperada aqui, porque reforça o sistema. Segurança hídrica é fundamental para o desenvolvimento de qualquer cidade. Uma empresa, uma fábrica, só se instala numa cidade se ela tiver a garantia de que 365 dias por ano ela terá água. Se não, ela não se instala. Isso é um processo natural. E o que nós estamos buscando hoje na Paraíba é isso. Nós estamos fazendo uma licitação para uma adutora do Corimataú de 358 quilômetros de extensão, que vai custar 80 milhões de dólares. Nós estamos executando hoje, terminando a adutora do Corimataú, que é outra adutora que vai levar água e garantir água para 18 municípios na região do Corimataú, que é uma região mais seca, inclusive, do que aqui, o sertão. Que essa garantia de segurança hídrica, a partir das águas do São Francisco, ela, logicamente, vai mudar o perfil econômico de uma região inteira. Porque você vai ter 18 cidades que passarão a ter segurança hídrica. É essa a segurança hídrica que nós buscamos em toda a Paraíba. O governador ainda visitou Marisópolis, na região de Souza, onde inspecionou as obras de reforma e ampliação da Escola Júlia Maria, que recebe investimentos de aproximadamente 400 mil reais. Vamos lá. Vamos lá.